Quem sabe não acontece o que na história parece com esse boi voador Mas quem vai, vai bem, aqui é que tem a brincadeira do boi O boi voou, o boi voou, mas ninguém viu e toda gente Estamos na primeira edição do Boi Voador, vamos lá gente! O carnaval enfim chegou e com ele alguns dos maiores e melhores símbolos da cultura pernambucana E a gente não podia deixar de falar dele, do boi voador de Maurício de Nassau Que está atacando-se no nosso carnaval, até rimou de forma voluntária Ó o intrépido fuleão pernambucano E hoje a gente vai conversar com algumas pessoas que defendem com unhas, garras e dentes A tradição do boi voador nessa noite tão especial Que abre o carnaval recipiente, o carnaval pernambucano Então vamos entrar aqui na magia contagiante do Prevo Para curtir o carnaval do boi voador, vamos embora! Quem viu e toda gente falou Uma história antiga que vem de muitos anos Muita tradição Muita tradição É a réplica de Maurício de Nassau Sim Estamos aqui todos reunidos na Rua da Guia Para realmente ver o boi voar Estamos aqui só esperando O carnaval faz parte da nossa cultura É nosso emblema Isso É, né? Isso nacionalmente, internacionalmente Todos já sabem E a história do boi tem a ver com a nossa cultura Tem a ver com a nossa história, não é? Sim A história da nossa cidade Nós somos apaixonados pelo Estado E esse bloco nada mais é do que um símbolo da nossa paixão O boi voou, o boi voou Mas ninguém viu e toda gente falou Vamos embarcar esta pisada Ao som do frevo até de madrugada Tchau Tchau Tchau